Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UxTV, parceira do canal Futura, um canal de identidade. Vamos à temática de hoje, que é sempre um assunto proposto, um assunto da atualidade, um aprofundamento de professores, de alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à questão de hoje. Um desastre ambiental causado pela mineradora Samarco abalou o país em novembro de 2015. Uma barragem foi rompida na cidade de Mariana, em Minas Gerais. A lama, espalhada pelo rompimento, avançou em direção ao litoral, destruindo moradias, matando animais domésticos e causando a morte de peixes e vida aquática, consequências de um desastre que poderia ser evitado. Diante disso, o Teorema de hoje pergunta, como reagir diante de desastres ambientais? Então, essa é a nossa questão de hoje, debater esse assunto que impactou a todos nós, diante de um desastre ambiental de tamanhas proporções. Para aprofundarmos o assunto, conhecermos ainda melhor as suas implicâncias, nós contamos com a presença do professor Ademir Beal, que é professor de Engenharia Ambiental, aliás, os três são dessa área, também do Tiago Panisson e da professora Vânia Schneider. Sejam bem-vindos, realmente esse assunto toma conta, mas muitas dúvidas surgem, também nos parece que carecemos de uma informação um pouco mais precisa, um pouco mais científica e por isso o convite para vocês nos ajudarem nesse sentido. Professor Ademir, o que podemos dizer diante de um desastre tão grande quanto esse acontecido em Minas Gerais, a partir desse vazamento dessa empresa de mineração a Samarco? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a você, aos telespectadores. Na verdade, esse desastre, vamos começar chamando assim, é o maior da história, já está bem do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. E o que comumente está sendo chamado de desastre, perante a lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, é tipificado como crime ambiental. Também estão diante do maior crime ambiental. Exatamente, exatamente, porque todas as empresas, ao se instalarem, elas assumem o risco da sua atividade, como nós também, pessoas físicas, ao pegarmos nosso carro, automóvel, moto, bicicleta e sairmos dirigindo, assumimos um determinado risco. Bom, dependendo do porte da empresa, esta deve apresentar, antes da sua instalação, um estudo de impacto ambiental. Ou seja, esse estudo, se bem feito, e geralmente o são, eles avaliam o risco ambiental daquela atividade e a proporção destes. Ou seja, qualificam e quantificam os riscos. Ou seja, a empresa sabia exatamente o que poderia acontecer. Eu trouxe aqui uma pequena colinha para... Dar precisão, digamos a informação. É, da lei. Então, no artigo 2 dessa lei, 9.605, diz que a lei versa sobre quem concorre à prática dos crimes previstos nessa lei. E no artigo 33, uma citação é, provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Mas, no artigo 54, diz que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Bom, eu li essa lei, reli hoje e efetivamente fica difícil, estava comentando com o professor Tiago, saber um artigo onde essa empresa não está enquadrada por esse evento catastrófico. O professor Tiago, o que dizer diante desse fato, então? É, o professor Larimiro colocou bem, né? É o maior desastre ambiental que nós tivemos no Brasil até o momento. Vamos frisar, né? Se as coisas não mudarem, vai continuar sendo até o momento. E eu acho que a grande questão aqui foi realmente a falta de preparo. Isso ficou bem claro em todos os momentos. Não só houve, então, uma negligência por parte da empresa, no sentido de que, bom, até um outro técnico colocou uma barragem e não rompiu nada. Se uma barragem rompeu, ela certamente, antes de romper, ela começa a dar sinais de fraturas, de estresse. Mas tu tem equipamentos específicos para avaliar todas essas movimentações da própria barragem. E junto com isso, uma não fiscalização também. E claro, a não fiscalização. Então, o próprio pessoal falou, acho que era desde 2012 que não ia um técnico visitar, um técnico visitar lá, historiar a barragem. Então, absurdo. E o pior ainda, depois que ocorreu o acidente, a gente viu uma série de diferentes falhas que fizeram o problema sonar cada vez maior. Começou com o mais óbvio, que foi a hora de que não tinha um sistema de alerta. Então, que, na verdade... Nem isso tinha para a população próxima aí, né? Então, chega a ser até engraçado, no mau sentido, que aí a resposta da empresa foi que eles ligaram lá para os moradores, ligaram para a defesa civil. Pô, tem uma barragem que estourou, está vindo na sua direção, e você está lá ligando para eles. Em qualquer país sério, isso não acontece. Aí, depois, entra toda a questão de como é que você gerenciou todo esse mar de lama que estava seguindo. Porque aí a gente começa a parar e pensar. Bom, primeiro que nem se sabia quanto tempo ia demorar. Ela levou agora, chegou lá no mar, né? Então, deu... Então, deu sete dias. Então, pouco mais de duas semanas. Se for olhar as previsões dos órgãos técnicos, os primeiros falavam que devia ter chegado no mar aí pelo dia 11. Então, nem os órgãos técnicos sabiam com a que velocidade e como é que ocorreu esse movimento. Muito menos quais os impactos causados. Tanto que os órgãos ambientais de Minas e do Espírito Santo divergiram se, afinal, devia ficar aberta ou fechada a Bahia. Porque um entendia que devia ser fechado para, então, não causar impacto lá no oceano e outro que devia ser aberto para não causar impacto, então, em toda aquela região que é uma região onde banhados. Então, é que aí tem toda uma outra importância ambiental. E também agora começa a surgir o questionamento. Se tinha quatro barramentos no meio do caminho, por que que nenhum deles foi... Sendo que dois não estavam em operação. Por causa que lá agora está numa época de seca. Por que que nenhum deles foi utilizado, ou o conjunto deles misturados, para pelo menos... Para a contenção. Porque, na verdade, agora que passou, agora não tem mais muito o que fazer. É impressionante isso, né? Quer dizer, eu não tenho conhecimento técnico, mas simplesmente foi dado como... Está acontecendo e vai, né? Professora Vânia, nem se tem ideia, talvez, do estrago que tenha feito na natureza, na biodiversidade. Esse realmente é inquantificável, né? Em princípio, no trecho principal do Rio Doce, considera-se que toda a fauna desapareceu, né? A única esperança, talvez futura, que o leito principal venha a se recuperar com o passar do tempo, limpando as águas a partir dos tributários que não foram atingidos, que são os córregos que chegam no leito principal, e que, esperando que também ele tenha sido preservada, essa fauna, e que depois possa repovoar, então, esse leito principal. Mas, mesmo assim, a gente tem que ter presente que toda essa lama que ficou acumulada pelo caminho, ela vai ser carregada com as chuvas ao longo do tempo. Então, não é agora, nesse momento, não é só essa lama que passou agora. É a lama que vai continuar passando, e, segundo algumas estimativas, assim, um efeito por 100 anos, até que tudo isso seja carreado e arrastado através do leito do rio, e chegando tudo ao oceano, que isso é o que a natureza faz. Tem gente que fala em 10 anos, é muito curto o prazo. Não, para a fauna, não. É o que eu sempre digo, a gente pode contaminar um corpo hídrico, um rio, por exemplo, e devolver para ele a qualidade da água, deixando de lançar um efluente ou impedindo que esse material continue chegando. Mas a fauna perdida é fauna perdida. São milhões de anos perdidos. Não são alguns meses ou alguns anos. São milhões de anos. É a história da evolução daquele ecossistema que foi perdida. E o que vai acontecer com o repovoamento, vai ser um repovoamento, talvez facilitado por ação humana, tentando reintroduzir algumas espécies conhecidas, porque um outro problema que nós temos aqui, nós conhecemos pouco da nossa biodiversidade. Um dos alertas que está sendo feito é que se conhecia muito pouco da biodiversidade do Rio Doce. E o que quer que existisse lá, se foi sem que nós tivéssemos chegado a conhecer. E o efeito a longo prazo também no meio marinho, não é só o leito do rio, porque os rios, na verdade, eles são os nutridores da orla marinha. São eles que levam nutrientes para que a cadeia trófica do meio marinho se estruture. E o que o rio está aportando hoje não é nutriente, é contaminante. Então, seguramente, aquela faixa toda que está sendo atingida por esse material que está chegando, e que não vai parar. Ele vai continuar. A cada chuva, a cada intempéria, esse material vai estar chegando lá. Então, teria um esforço muito grande agora de tentar remover o máximo possível da lama que ficou acumulada a montante, porque senão ela vai ser toda arrastada para o oceano. E essa perda é irreparável também, porque está afetando as zonas alagadas, animais que vão ficar soterrados. Outra questão que a gente estava falando hoje, que é um material particulado muito fino, que acaba se infiltrando no meio da areia. Enfim, os desdobramentos são grandes aí. São problemáticos. Já na primeira parte, colocamos alguns aspectos interessantes, e até que talvez não estejam saindo no primeiro momento das notícias que temos, que é a continuidade, talvez, desse processo de poluição. Quer dizer, ele não vai embora agora com a lama que está indo, mas muitos resíduos permanecem, professor Vladimir, e comprometendo por um bom tempo. Exato. Haverá formação de ilhas de lamas no meio do Rio Doce, o que irá desviar um pouco o seu curso. E essas ilhas, elas serão desfeitas, digamos assim, lixiviadas ao longo do tempo pela água que irá entrar em contato. Um processo de erosão e lixiviação ao mesmo tempo. Ou seja, solubilizando ainda mais metais. O que já está comprometido agora, irá comprometer no futuro todas as atividades das populações ribeirinhas, sejam elas de cunho social, ou de subsistência econômica, etc. como a cidade de Governador Valadares, com 250 mil habitantes. E Colatina, no Espírito Santo, são as maiores comunidades afetadas diretamente por esse desastre. Professores, e quando se fala nisso, claro, tem muitos aspectos ainda para aprofundar, para dizer, mas a gente fica se perguntando, tá, como evitar isso? Temos, temos outras mineradoras dessa empresa também, né? O que um desastre desses nos ensina, professor Diário? Na verdade, evitar é muito fácil. É, fazer um bom projeto, fazer um bom monitoramento, não exceder a capacidade do teu sistema. E, na pior das hipóteses, bom, tem um bom sistema de alerta, um bom sistema de emergência. Nada disso que aconteceu, né? Quer dizer, o básico não foi feito? O básico não tinha. Então, bom, talvez o projeto inicial, essas eram umas coisas também que não se discutiu muito ainda. Sim, não aparece, né? A questão técnica, talvez seja bom, mas já apareceram aí agora notícias de alterações na barragem, que foram feitos processos de alteamento, então, na barragem, para poder suportar, então, maiores cargas, maiores alturas. Aí, claro, isso é um processo também, é complicado de fazer. Então, pela forma como se colocou, agora são relatos verbais, né? Que a barragem, a princípio, ela teria se rompido toda de uma vez, dá a entender que foi realmente um problema de excesso de carga. Mas aí, claro, de novo, tem que esperar vir os resultados lá dos técnicos. Então, aí, a primeira grande questão. E a segunda, bom, por que não teve aviso? Por que não teve nenhuma mídia de emergência? Por que no final, a única... Eu acho que algumas medidas que foram feitas foram... O pessoal estava tão perdido que parece mais visual, colocar boias para fazer retenção de sedimentos. O que, nesse caso, boia para reter só o que está por cima, né? Porque tanto que se dá para óleo. Serve para óleo, né? Para materiais flotantes, não para material dissolvido, por exemplo. É quase uma piada isso. Isso aí, eu acho que eles fizeram mais para uma questão, assim, para dizer, ó, nós estamos fazendo alguma coisa do que efetivamente esperar algum resultado. Efeito visual. Efeito visual. Efeito visual. É para tranquilizar um pouco a população, só que não diminui os efeitos. Professora Vânia, aquele aspecto que a gente percebe, bom, uma barragem guarda tantos produtos, tantos resíduos tóxicos, mas não daria para evitar isso, ter processos diferentes, já que também é um risco eminente, se isso aí vaza, está feito... É, na verdade, nós temos aí também questões de natureza tecnológica, né? A tecnologia já evoluiu o suficiente também para nós não estarmos neste estágio de estarmos armazenando materiais que, na verdade, possam ser matérias-primas para outros processos, como para a construção civil, por exemplo, ou sistemas mais eficientes de retenção de sólido, separação sólido-água, evaporação da água, enfim, a tecnologia está aí disponível e o que se percebe é um estado tecnológico bastante primitivo, tanto do processo de extração quanto do processo de controle e armazenamento desses resíduos, porque se pressupõe que aquilo ali seja um sistema de armazenamento e não um sistema definitivo, né? E ele se apresentou como um sistema definitivo, isso não é para ser. Seria provisório. É um sistema de armazenamento temporário até que tu possa, então, dar um outro tipo de encaminhamento, como o professor Lademir falava primeiro. E todo resíduo tem algo para ser extraído ainda, né? Exato. Exato. Nesse aspecto, a empresa optou pelo menor custo e não por uma técnica de tratamento. Como a professora Vânia falou, a lama, toda essa água, essa lama, advinda do beneficiamento primário do minério, né? Ela tem condições, sim, de ser tratada, né? Pode ser por algumas técnicas a professora Vânia falou. Mais de 70% da água pode ser retirada. Pode ser por filtração também, centrifugação. É caro? É. Agora, esse preço que a empresa irá pagar, mais a imagem dela, totalmente comprometida, é muito, é um peso muito maior. É um preço muito maior. Muito maior. Então, a água poderia ser recuperada, metais dissolvidos poderiam ser recuperados, a lama, né? Poderia ser recuperada. Destinada para um outro fim. Aproveitada. Em outros processos. a empresa, ao assumir o não tratamento e sim a reservação, também assumiu riscos. Assumiu riscos. Professores, nós comentávamos, antes de iniciar o programa, que as melhores reportagens, matérias, me parece, né? Salvo vocês que são estudiosos do assunto, não saíram no Brasil, saíram em outros países. Ao mesmo tempo, se tivesse corrido, talvez, em outros países que têm uma educação ambiental já mais desenvolvida, teríamos uma reação diferente também. Nos parece que é um momento agora de, estamos assustados, boquiabertos, mas impotentes, professora Vânia. Eu acho que o que está acontecendo, sim, está muito evidente, é a falta de informação, e informação precisa que chegue à população sobre a dimensão das consequências do fenômeno. Isso é um problema. Por que a informação está sendo sonegada no Brasil, quando a gente, por outras vias, por outros meios de informação internacionais, acessa essas informações? E não só isso, é uma chamada de atenção do mundo. É o maior desastre do Brasil. Olhem as consequências sociais e ambientais disso. E esse mesmo nível de informação não está chegando para nós. E aí, uma coisa que eu comentava na chegada, que é uma coisa que me surpreende, que se fosse, por exemplo, na Alemanha, um tipo de acidente como esse, a população estaria de pé reclamando do porquê que as coisas aconteceram e da solução, das consequências. E eu não estou vendo isso no Brasil. Então, para nós que trabalhamos com a área do meio ambiente, é uma coisa um tanto quanto angustiante. Quer dizer, o que está faltando? É a informação ou o brasileiro realmente não tem, não está sensibilizado para as questões ambientais, para entender a dimensão das consequências disso, a curto, médio e muito longo prazo. Ninguém está se manifestando. Isso, mas por quê? O que falta para nós brasileiros para entendermos o tamanho da perda que nós tivemos aí? A professora Vânia usou uma expressão, sonegação de informações. Eu acho que, digamos, a letargia, entre aspas, da sociedade brasileira frente a esse crime ambiental, talvez seja também pelo pouco acesso à informação que é dominada pela grande mídia. Primeira questão. E para dar um exemplo de quando a sociedade se mobiliza, porque a mobilização da sociedade põe em marcha as ferramentas de fiscalização e tomadas de decisão dos governos em todos os níveis. Exatamente. A British Petroleum que teve uma plataforma de petróleo no Golfo do México afetada por um furacão onde houve um grande derramamento de petróleo por não informar e tomar medidas que não cessaram o impacto de forma eficiente foi multada isto em um acordo com a justiça norte-americana ou foi multada pela justiça norte-americana em um acordo no montante de 20,3 bilhões de dólares. Isso é ao redor de 80 bilhões de reais. E mais a obrigação de recuperação da faixa litorânea afetada. Bom, a Samarco ela atingiu 650 quilômetros de terras continentais mais mais o que está sendo atingido na faixa litorânea oceânica. Então 250 milhões parece uma grande multa na verdade não é nada frente ao que ocorreu nesse crime ambiental. E depois a gente se pergunta se isso talvez seja revertido para a recuperação. Eu sei que o assunto exige mais mas nosso tempo está indo. Sr. Tiago uma palavrinha final sobre isso. Como o senhor vê o Brasil pode ficar mais atento a partir de um fato como esse? O que nós deveríamos fazer? Poder pode mas uma coisa que a gente não pode esquecer essa não é a primeira barragem a romper inclusive barragem de rejeitos e provavelmente não será a última. Então ela só ganhou destaque porque realmente ela foi o maior caso que ocorreu mas nos últimos 10 anos nós tínhamos mais de 5 outras barragens que romperam e não apareceram praticamente na mídia. Então eu acho que tudo que foi colocado é um somatório. Questão de sensibilização então as pessoas não estão sensibilizadas a gente ainda está naquele ponto que a gente só se sensibiliza se tiver nosso quintal. Então a lama se ela não bater aqui no nosso quintal se não estiver morando lá no Rio Doce eu não me sensibilizo não vou lá no movimento. Questões técnicas questões de fiscalização então não é responsabilidade da empresa mas é responsabilidade também do poder público não ter ido lá e ó cobrar todo o tempo fiscalizar evitar que acontecesse de novo são coisas que aconteceram aos poucos e acho que aí dá para discutir muito ainda. Obrigado pela presença e pelas informações que nos trouxeram para esse assunto tão importante para todos nós. O Teorema volta na próxima edição com outro tema para o debate. Até lá. Tchau. 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 Tchau.